E aí pessoal, beleza? João Batista com vocês. Nesse momento, eu irei compartilhar com vocês umas dicas para você fazer a muda da sua samambaia, bambuzinho. Muitos conhecem também como samambaia aspargo. Ela cresce tipo uma trepadeira. E existe várias maneiras de você fazer a muda dela. Você pode fazer a muda pela divisão das torceiras. Vou mostrar para vocês que aqui já está com duas torceirinhas. E também pela semente. Essa daqui, pessoal, foi feita por semente. Ela foi plantada por semente. Depois eu passei para esses vasinhos. Eu vou lá para o quintal. Irei mostrar para vocês de onde a matriz, onde eu tirei a semente e plantei onde eu fiz essas mudas. Essas aqui são as sementes, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Foi onde eu tirei a semente. Por enquanto ela está verde. E fiz essas mudinhas. Essa muda que mostrei para vocês. Por enquanto ela está verdinha. Mas quando ela está madura, fica escura. Tipo uma ameixa madura. Aí você deixa secar um pouquinho. E você pode semear. Com pouco tempo elas nascem. Depois é só passar para outro vaso. Daqui está cheio de sementinha. São essas dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.